Essa já é a oitava eleição em que o juiz eleitoral Heron Pizzolati participa e segundo ele a de 2010 foi a mais tranquila. Nenhuma prisão foi efetuada e mesmo com a liberação do consumo de bebida alcoólica ninguém causou confusão por estar embriagado. Nenhuma prisão, inclusive algumas assim que teriam sido mais graves foram até verificadas diretamente, eu me desloquei em alguns locais o promotor de justiça, a própria polícia militar e não foi constatado nada pelo menos no momento em que nós estávamos presentes não houve nenhum flagrante. Para aqueles que chegaram atrasados e não puderam votar o mesmo quem não compareceu e não justificou deve ficar atento para não sofrer punições. Ela vai poder votar no segundo turno, mas deve ir no cartório eleitoral para regularizar em relação a falta que cometeu no primeiro turno. Justificar essa falta. Exatamente, no cartório eleitoral. Porque quanto mais tempo passa, aí tem aquele problema da multa. E já que para o cargo de presidente ocorrerá segundo turno no dia 31 de outubro é importante lembrar ao eleitor que os locais de votação serão os mesmos. E para aqueles esquecidos que não sabiam o número da sessão, fica a dica. Esse período aí de quase um mês antes do segundo turno já verificar, confirmar, verificar a zona eleitoral, se não houve alteração, etc. Tem todo esse tempo para verificar, não deixem para a última hora. Para os candidatos que expuseram placas em locais públicos é preciso ficar atento ao prazo para retirada do material para não levar multa. O prazo é de 30 dias, a partir do término da eleição. Agora, claro, o bom senso recomenda que já retirem logo. A expectativa é que para o segundo turno menos filas e uma votação mais rápida aconteçam. Já que no dia 31 de outubro apenas dois dígitos serão precisos para decidir o futuro do país.